Olha o time do RD, olha lá o cara tá de hack, lava aquela roupa ali ó. Quem é o time? Quem é o time aqui? Eu não sei quem é o time não. Eu só sei que o time inimigo é o Bob, o InGames, o Alisson, o David e o Zeca. O seu time é o Padre. O bom que é o Matamata é mais difícil no GTA V. Quero ver se o Matamata vai prestar. Matei o Brutuchuiz, hein? Brutuchuiz morreu, matei o Brutuchuiz. Brutuchuiz? Brutuchuiz. Inimigo no meu campo é batido. Olha o cara de paraquedas, Laura. Olha pra cima, RD. Olha pra cima esse ideia aí. Ah, tu deixou as armas liberadas, velho. Sim, porque não teve como... Nossa, é o Matamata igual do PS4, né? Só não pega a bazooka, não pega a bazooka. Só chora, parceiro, só choro, choro é livre. Olha pra cima, RD. Só tem como ficar em primeira pessoa, é isso? É, não. É. Ah, olha aí, cara. Já geral, já. Ah, mano, já pegaram RPG, mano. Uh, 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 uh. É pra um RD. Olha pra cima, RD. É surpresinha, pô. Olha pra cima pra quê, tu demônio? Já era. Olha pra cima, demônio. Ah, tá escrito RD ali. Nossa. Olha lá, galera. Olha lá. Olha lá. Olha o cara pra mim, velho. Nossa, velho. Fiz um negócio com tanto carinho, o RD não vai olhar pra cima. Ô, RD, a sua sorte é porque eu não tô com o dinheiro pra comprar a bazooka, hein? Desgraçado, morri. E por que a sorte é minha? Porque senão tu tava chorando aqui, ó. Sei que eu tô usando RPG. Preciso de chorar pra te ganhar, não. O viado. É mesmo, é? Quem é que vai morrer pra mim aqui agora? Ô, RD. Porra, para de recarregar, filha da puta. Olha. Toma. Nossa. Da onde é que vem esse cara? Ai, ai, velho. Quem é esse da RPG aí? Não tem como, né? Ah, na moral. Mas falaram que RPG não conseguia, tá valendo tudo agora. Ah, Bob. Vai roubar aqui o de outro, Bob. É isso aí que eu tô vendo, ó. Os caras tá indo de RPG na alta. Eu tô de coisa. Sabe jogar sem RPG, não? Ué, seu time tá jogando de RPG, pô. Nossa, a RD só me matou porque eu fui recarregar, hein? Ah, Zé, que toda vez você tem uma desculpa. Mas é, ué. Nossa, o que eu posso fazer? Que foder, mano. Ó o cara lá correndo lá de RPG na frente. Nossa senhora, mano. Nossa, mano. Ah, pô. Ah, os caras... Ah, o pessoal do seu time tá usando RPG. Ah, eu também tô usando RPG. Caraca. Comecei usar, comecei usar. Ah, mano, mas eu não sei pra onde eu vou, véi. Acabei de matar o seu time, compadre. Caraca, cara. Ah, Bob. Eu vou começar a morrer. Pra fechar o... Caraca, por que você não pode barrar aqui? Nossa senhora. Mateu uma vez a RD. Nossa. Eu vou levar esse cara aqui, ó. Oh, shit. Motherfucker, gangster. Ixi. Onde é que a RD tá, véi? Cá, ele subiu aqui no cano. Ah, né? E aí, tu ficou no pentelho também, hein, Ló? É, não, para que sim, né, mano? Ficou no pentelho aí, hein? Morra aí e tro... Ah, ó, game-ins, tu roubou minha kill, véi. No seu tempão. No seu tempão. E morreu. Ô, Ary, cê deu vacilo, hein, Ary? Dava pra tu ter privado isso aí, hein? Privado? Não, mas porque eu não coloquei arma. Ele tá cheio de aromachilão. Pô, olha onde que é parado. Aí, ô, ô, ó, ó. Nossa. Nossa senhora, véi. O copo caiu igual uma batata aqui. Você vai morrer aqui, ó, o Rafa. Ai, tem em casa de mim. Cheira! Ih, os caras tão virando, Alisson. Deixa não. Ai, caramba. Acabou minhas balas, véi. Ô, Zeca, cê ainda tem o Play 3? Tem. Ai, ai, mano, de onde eu tô tomando, mano? Ah, o cara deu resbalto do meu lado, mano. Caraca, o copo tá campeão. Tô com o creme aqui, Nito. Ah, bo... Ah, véi, o Rafa ainda conseguiu fugir. Ah, velho, coxinha de novo, véi. Nossa, véi, o cara campeirando ali. Ih, ô, esse é o Heron Júnior. Caraca, eles passaram, velho. Podia... Ah, mano. Será muito grande essa porra? Esse matamata aqui, véi, é muito grande. Muito grandão, véi. Por isso que eu falei que precisava de mais gente. Ah, mas... Não, de qualquer forma, é muito grande. Tô morrendo aqui, véi. Não, pera aí, Bob. Caiu igual um cocô aqui. Morre, filha da puta. Lazarenha de RPG, mano. Não, pera aqui. Eu não consigo pegar uma kill, véi. Parar, estupro. Em tanto novo, eu pensei que tinha... Ah, sai do burro. Moral, esse tá correndo o dragão, hein. Nossa senhora, meu mouse tá muito ruim, véi. Nossa senhora, véi. O cara conseguiu me matar ainda, véi. Caraca, bota. Caraca, bota. Vou botar sniper pra cantar, hein. Opa, bota, bota. Ah, tem o RD com o RD sniper aqui agora. Cadê o RD? Eu quero o RD, só que ele tá ganhando dinheiro. Merda. Eu tava no vermelho já. Tipo, lá pra todo lado. Não acharam o Alisson, não? Olha, RPG vindo. Tenta derrubar ele, tenta derrubar ele. Ai, tá do sniper agora. Que que é esse que é branco aí? Bora, time. Vambora, time. Caraca, véi. Caraca, véi. Cadê os caras, mano? Eita, atrás de mim, né, RD? Perdeu, tamo perdendo, rapazada. É, mano. Tô no meio do fogo cruzado. Socorro, é muito tiro. Ai, agora... E aí? É muito tiro. Eu não sei. Onde é que eu tô, véi? Será que eu tô na lagoinha? Caraca, mano. Socorro, é muito tiro. WTF? Já levei um. Perdemos, perdemos. Cadê, time? Cadê, time? Cadê, time? Essa foi maneira, hein. Caraca, velho. Como assim, pademos? O jogador mais valioso. Valeu, caramba, véi. Essa foi louca, essa foi louca. Eu gostei do mata-mata. Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. É isso aí. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui. Falou, falou. Deixa o like, é nóis. Tamo junto. E aí? E aí?